Olá, ponto brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar então nosso curso de Material Designer Lite da Google e na aula de hoje nós aprenderemos a personalizar nossa paleta de cores, tá? Quem instalou pela CDN ou baixou os arquivos na aula anterior onde nós explicamos como funcionava esse framework e como nós fazemos a instalação dele deve ter percebido que na CSS dele no caminho dela tem assim, ó material.indigo-pink.min.css se você notou isso, você vai notar que índigo e pink são duas cores, tá? isso, gente, faz parte da paleta de cores do framework se nós entrarmos no site, lá no getmdl.io, tá? e vir aqui em Customize vocês vão ver que existe uma roda aqui com várias cores e o número 1 e o número 2 o que que se trata isso? essa é a paleta de cor do framework, tá? nós podemos fazer aqui diversas combinações usando uma cor primária e uma cor secundária, tá? pra isso, por exemplo, eu quero que a minha página tenha como cor primária essa escala de azul, né? esse azul mais escuro e um vermelho, por exemplo, né? se a gente fizer isso, ó número 1 no azul, número 2 no vermelho perceba que aqui ele já dá até um preview de como que vai ficar o seu tema né? olha que bacana olha como que o framework é fantástico de ser usado se eu quiser trocar por exemplo, eu quero colocar um verde e um laranja verde e laranja se eu quiser colocar roxo e amarelo roxo e amarelo e perceba também que dependendo da cor primária que eu escolho algumas das cores secundárias são excluídas se eu usar, por exemplo, aqui o marrom eu já não posso usar o cinza escuro nem o cinza claro, né? eu vou ter que usar uma outra cor secundária junto com ele tá? então, essas três cores aqui de baixo elas não podem ser usadas como cor secundária apenas como cores primárias, tá? sendo ela o marrom, o cinza mais escuro e o cinzinha grafite aqui mais claro, tá? todas elas são cores primárias aí você fala tá, selecionei aqui a cor e como que eu faço pra instalar lá na minha CDN? como que eu faço pra poder trabalhar pra poder passar essas cores pro meu site? simples, gente se você baixar um pouquinho mais a página você vai perceber que tem aqui a ligação da CDN se eu ligar o roxo e o verde vai estar aqui, ó material purple, tracinho green se eu mudar pra azul e verde vai estar aqui blue, tracinho light green que é o verde um pouquinho mais claro, né? se eu selecionar o vermelho e o laranja pink, orange, né? vermelho não, rosa, né? então, através dessa primeira escala definindo a cor primária e a cor secundária eu consigo montar o meu tema, tá? pra poder mudar no meu framework eu só vou copiar isso aqui e colar lá, né? vamos aqui, por exemplo, pegar o rosa como cor primária e um laranja como cor secundária, tá? só pra gente poder ver como que funciona então aqui, pink, tracinho amber vou copiar isso aqui, tá? vou lá no meu código fonte e troco onde estava índico pink nós vamos selecionar e trocar, tá? a gente apenas troca CSS se eu salvar e atualizar perceba que o meu botão já mudou de cor ele já está puxando aqui a cor secundária, tá? caso eu esteja trabalhando offline caso eu tenha baixado os arquivos é só eu clicar nesse botãozinho aqui ele já vai fazer download do arquivo aí você salva lá na sua pastinha CSS e puxa, tá? aqui você pode fazer milhões de combinações, né? perceba que uma cor pode combinar com todas, né? exceto essas três de baixo que são apenas aceitas como cores primárias no nosso desenvolvimento vamos usar então a cor azul como primária e o azul um pouquinho mais claro aqui como cor secundária, tá? então vai estar lá, índico blue essas serão as nossas cores que nós vamos usar durante o nosso projeto no de vocês, vocês podem estar escolhendo qualquer uma das cores, não tem problema isso não vai alterar em nada o nosso curso, né? por quê? porque vocês apenas aqui estão fazendo a estilização o tema que vocês vão usar, tá? então gente, perceba que bacana que é trabalhar com esse material designer da Google onde ele já começa, já no início quando a gente está começando a aprender nele ele já nos surpreende com essa paleta de tema super atual, com cores super vivas com cores que combinam muito, tá? bom gente, então o que eu tinha para passar na aula de hoje para vocês era isso espero que vocês tenham gostado se gostou, lembra de curtir compartilhar com seus amigos se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito eu espero você na nossa próxima aula onde nós já vamos começar a trabalhar com alguns componentes do framework, tá? nós vamos entender componente a componente depois nós voltamos, vamos entender os temas os styles e vamos aprender outras coisas, tá? espero que esse curso eu consiga fazer ele bem rápido consiga colocar bastante aula e para isso eu conto com vocês para curtir, compartilhar, comentar se está gostando, se não está gostando o que a gente poderia mudar deixe sua dica aqui embaixo que isso nos ajuda e nos incentiva muito, tá? espero vocês então na nossa próxima aula um forte abraço para todo mundo e até lá! tchau 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 tchau